Fala Personal Trainer! Geralmente quando a gente vem da faculdade, a gente tem um ideal, a gente tem um sonho, né? Da onde a gente veio? Por que a gente pensou em educação física? Geralmente a gente tem um mentor. Aí lá atrás, ó, alguns vieram de lutas. Alguns vieram da ginástica. Outros vieram do esporte, né? Da quadra. Alguns vieram da sala de musculação, gostavam de praticar, né? Há sido os praticantes. E também tinham professores, tutores, treinadores que os inspiraram. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como é que você fez sua graduação. Como é que geralmente nós, profissionais de educação física, escolhemos a nossa profissão? E como é que acontece o nosso curso lá na graduação? Então, o que te motivou a entrar para o curso de educação física? Como foi a sua formação durante a sua graduação de educação física? Independente se ela foi licenciatura plena, para os mais antigos, bacharelado ou licenciatura. Se vocês se lembram bem, nós entramos geralmente com muitas expectativas assim. Nossa, aula prática, de acordo com a... Da onde você veio? Se você veio do futebol, você queria saber de treinamento de futebol? Se você veio de modalidade coletiva, geralmente treinamento esportivo, fisiologia do exercício, e querendo entender a parte prática. E aí, a gente se depara também com uma teoria teórica, as aulas teóricas. E a gente começa a entender para que servem essas aulas teóricas. Que elas vão servir de base para aquela prática que a gente tanto esperava. Alguns não tiveram a prática contento, alguns tiveram muita teoria, alguns não viram aquilo que desejavam ver. E depois que a gente termina a nossa formação, quando a gente pega o canudo na mão, a gente fala, agora eu vou para o mercado de trabalho. Como é que eu vou para o mercado de trabalho? Hoje nós já temos muitos jovens formados, querendo trabalhar com o personal trainer. E aí, como é que se dá essa saída da faculdade, da universidade, e entrar no mercado de trabalho? Alguns já tiveram a oportunidade de fazer um estágio durante a graduação. E depois desse estágio, já conseguem o emprego. Muitas vezes em academia, em algum clube, natação, foram atletas. Mas e agora? E aí vão procurar o quê? Uma especialização, alguns cursos que possam complementar. Mas será que são só essas habilidades que a gente precisa? Vocês realmente acreditam que no curso de vocês de graduação, vocês tiveram formação na área de marketing, na área de gestão de carreira, na área de gestão financeira? São áreas importantes. Ter resiliência para alçar mudanças. Empreendedorismo. Essa é uma matéria que muitos vêm tendo agora a partir do ensino médio. Algumas escolas já têm a implantação do empreendedorismo. E alguns não tiveram nem no ensino médio e nem na faculdade. E como é que vão alçar esses voos, buscar uma carreira mais pujante, dentro daquilo que eram suas expectativas, para alcançar seus sonhos? E é disso que a gente está falando. Então, se você, personal trainer, ou profissional de educação física formado, que quer entrar na carreira de personal trainer, tem dúvidas sobre a sua carreira, sobre como construir sua carreira, sobre construir o seu público, o seu nicho de mercado, pergunta para a gente. Nós do Manager Personal Trainer estamos aqui para te ajudar a construir essa carreira e alavancar essa carreira. colocando a sua agenda cheia com seus alunos e com ganhos expressivos. Beleza? Um abraço!